Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP, essa daqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês, novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de uma Alpe Fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram aí, o pessoal não consegue achar muito o código aí, porque tá difícil. Vai funcionar assim, em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E o cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho, a resposta. Eu vou comentar, me pedir o trade link e assim que liberar essa Alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, liberam dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 Alpe pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí. Então aproveitem, corra e utilizem aí o Podgami quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí, bora lá. Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando aí. Muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Uma caixa que muita gente gosta, muita gente odeia, mas é uma das minhas caixas preferidas. Eu já tive muito profit nela, tanto na minha conta principal como na minha segunda área. E, manos, bora lá. Sem muita enrolação, testando as caixas é basicamente o seguinte. Eu começo com o valor e abro muitas caixas da mesma caixa para ver se ela vai dar um profit, se ela está com uma constância boa de drop para a gente, beleza? Bora lá, manos, se a gente começar a dropar uma conferma, já dá um mortal para trás aqui. Beleza, começamos praticamente um profit, perdemos 10 centavos, então vamos conseguir profit por causa do bônus. E, manos, ela tem muitas skins boas, high tier, tem muitas skins ruins também, cara. Muita negueve, esse é o problema. A caixa que tem muita negueve é foda de abrir. Ó, por enquanto, estamos no profit praticamente. Então vamos abrir uma, duas, três e quatro. E, manos, essa caixa aqui eu já dropei nuva, né? Faca eu nunca dropei, já dropei essa luva aqui nessa caixa. Eu queria muito dropar uma faca nessa caixa, mano. Ou uma blaze, uma hot rod, seria bem legal. Ó, por enquanto, só profit. É uma caixa bem legal, bem boa. E, mano, por enquanto, só profit. A gente veio bastante orbital, block, hyperbeast dela veio bastante. Bloodsport eu já tirei também. Quase ficou na luva. Ó, essa tech 9 aqui veio bastante, 6,91. Perdemos um pouquinho só. E vamos ver aqui o que vem pra gente. Mano, uma shadow. Mano, já pensou se a gente pega um 9 lore com 2 dólares? Cara, sem mortal pra trás, tá ligado? Ó, essa CZ aqui é um problema. Vou falar pra vocês. Essa CZ aqui é um probleminha, cara. Ela vem bastante também. Vem mais que a Negev, até. Ó, essa CZ, essa 12 e essa 1. Que cara do céu. Enquanto você vê, você chora. Essa daqui é um pouquinho cara, né? Essa Negev aqui, Gator Mesh. Não. Nossa senhora. Essa P90, ela é boa, mas também não é lá das melhores, não, cara. Se você não der sorte, ela vem com um preço péssimo. Espero dropar. Mano, 40 dólinhas, essa Glock? 28 dólar. Vai, 28 dólar. 28 dólar. 12 dólar. Um do odd. Pagou ali 5 caixas. Um pouquinho mais, na verdade. Mais 6. Uma Orbital, mano. Faz tempo que eu não pego uma Orbital aqui. Passa, 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 passa. Isso daqui é o problema. É a Baratati que é meio cara, é verdade. Essa Negev aqui, quando vem, não é tão prejuízo. Essa P90 seria legal. Mano, uma Hot Rod e uma Hellfire também, velho. Nossa senhora. Ó, veio a Orbital. Chamei ela, ela veio. Ela pode ir até 40 dólar, hein? 27 dólar. Mano, essa skin tá vindo muito caro ultimamente, cara. Por isso que compensa abrir essa caixa. Porque se você abrir uma dessa daqui, se você pegar uma dessa, cara, você tá feito. Na moral. Precisou 2 dólares e pegou uma de 30, mano. Você tá feito, velho. Eu vou ficar 10 vezes ali em um segundo, tá ligado? No mesmo ar, é uma Negev bonita, só que não vale porra nenhuma. Vamos abrir uma dela aqui. Desert Strike. Também não vale nada essa Negev, mas é bonitona. Mas é uma Negev, né, mano? Quem joga de Negev? Esse é o problema, cara. Quem joga de Negev? Mais uma Negev Bratata. Bratata, batata, capa. Mais 3 aqui. Para, 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 para. É, mano. Podia ter parado, né, brother? Podia ter parado, né, brother? Manos. Estamos aqui agora é umas 8 da manhã, 7 da manhã. 7h50 da manhã, tá cedão. Tem 800 pessoas no site já essa hora, velho. 1h29, mais 4. Lembrando, semana de 35% de desconto. Semana de barbecue. 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 Barba e cu. Que isso, velho? 4. Vamos ver. Manos, não veio nada muito legal. Eu estava, sinceramente, na esperança de dropar alguma coisa bem cara, velho. Não veio nada tão legal. A gente começou com 99 dólares. Tem que ter saído com mais do que isso no final. Sinceramente, eu não sei se a gente está no profit, velho. Tá, se vim outra cadeia, se a gente está. E se faz na faca também. É, cara, eu vou riscar que a gente está no profit. 92, não estamos. Cara do céu. Mesmo com finos skins raros, a gente não está no profit. Esse é o problema dessa caixa. É uma caixa muito boa. Recomendo que você abra. Mas não abra muito dela. Porque mesmo dropando umas skins ali de 27 doll. Que foi a melhor que a gente tirou. E outras de 12, 7. Vem muito dessas skins baratas aqui, tá vendo? Eu vou fazer um contratinho. Com esse a gente recupera um pouquinho, pelo menos. E beleza. 9 doll. Nossa senhora. Isso aqui foi um profit bode demais, cara. É, 4,34. Outro profit, bom. E mais um de 1,56 e veio... Nossa senhora, velho. Mano, muito profit, guys. Recuperamos. Estamos no profit agora. 100 dólar. Profitamos em dólar. Então é isso. Esse foi o que vai lá. Pode ser que você se dê muito bem. Só não tenta abrir muita dela. Igual eu fiz aqui no testando. Porque é praticamente o caso para testar, né? Para vocês. E... Pode ser que muita dela não dá bom. Mas uma ou duas aí. Pode ser bem bom. Pode pegar uma skin bem cara. Então é isso. Utilizem o código amigo aí no depósito. Ganham o seu skin por cheio de bolo. Mais um brindezão. É nóis. Valeu. Tchau.